Chocólatra, formiga, assim é conhecida a pessoa que não resiste à tentação de um chocolate ou uma sobremesa gostosa. Os olhos do Wesley quase saltam de alegria quando ele vê uma guloseima. Esse negócio de controle, de pensar assim, ah, hoje já comi um chocolate e agora não vou comer mais. Não tem isso na minha cabeça, não. Se der vontade, no meio do dia de novo, vou lá e compro mais um. Como se eu estiver passando assim, eu olhar assim, hum, vou comer esse chocolate. Eu pego de novo, eu não fico, ah, não, já comi no almoço, já deu minha cota por hoje. Eu vou comendo. E vai mesmo, seja depois do almoço ou enquanto trabalha, o publicitário sempre dá um jeitinho de saborear um chocolate. Quando eu como um doce, dependendo do doce, ele traz aquelas memórias assim de casa, né? Por exemplo, um danoninho da vida, eu lembro da infância, uma geléia de mocotó. Eu adoro geléia de mocotó. Ela me lembra a minha casa, no Rio de Janeiro. O comer está muito ligado a relações sociais afetivas. Então, tem aquelas histórias, por exemplo, de chegar na casa da avó e ter um cheirinho de bolo de fubá, por exemplo. Então, eu vou associar o bolo de fubá com uma situação gostosa, prazerosa da minha vida. Então, que é a calma mesmo. Então, existe essa verdade. Só que a gente tem que tomar cuidado. Será que eu estou usando só o recurso de comer pra me sentir calma, pra me sentir tranquila? Então, a gente tem outros recursos aí pra se acalmar, né? Só que o Wesley não se considera ansioso. Além disso, ele garante que a saúde está em dia. Eu vou no médico, né? Normal, aqueles check-ups gerais do ano. Está tudo certo comigo. Então, graças a Deus, eu faço exercício também, né? Eu vou na academia. É só esse erro mesmo aí do chocolate e do doce, né? E no geral, que eu me permito. Mas será mesmo que fazer check-ups anuais e praticar exercícios compensa os prejuízos dessa dieta de formiguinha? Se a pessoa fizer exercício, obviamente, ela vai gastar energia e ela vai ou queimar gordura ou se manter um pouco mais magra. Agora, nós temos que sempre levar em consideração que o açúcar, ele não é um bom alimento. Nós comemos açúcar por prazer. Mas ele não é necessário. Nós precisamos de glicose. E a glicose, ela está presente nos outros carboidratos. Carboidratos complexos, inclusive, que não dão um pico de glicose no sangue. Mas não é uma atitude muito saudável. Realmente não é. É, mas às vezes a vontade fica mesmo incontrolável pra quem não vive sem açúcar. Principalmente após o almoço, né? Não tem problema, porque a nutricionista Joyce Silva tem uma dica simples, mas que pode ajudar. É possível substituir, né? Pensar em uma fruta, após as refeições, num suco sem adição de açúcar. Claro que se for um líquido, que seja num volume menor, até um copo de 200 ml no máximo. Uma dica que a gente dá também pra quando a pessoa tem muito esse hábito de querer o doce depois da refeição, é escovar o dente, tomar água logo em seguida. Será que vai dar certo com Wesley? Tomara! Segundo o Ministério da Saúde, de todo açúcar consumido pelo brasileiro, a maior parte corresponde àquele adicionado nos cafés, sucos e outras receitas. O restante tá dentro das embalagens dos alimentos industrializados mesmo. E foi pensando nessa parcela de açúcar presente nos alimentos industrializados, que o governo e a indústria firmaram há cinco meses um pacto pra reduzir a quantidade de açúcar em bebidas e alimentos industrializados. As metas de redução variam de 10% para chocolatados em pó, 62% para biscoitos recheados, 32% nos bolos e 53% nos iogurtes e leites fermentados. O objetivo é retirar do mercado 144 mil toneladas desse doce ingrediente até 2022. Mas uma coisa é certa. Além de se conscientizar mais sobre consumo, o brasileiro precisa mesmo aprender a ler o rótulo. Ah, na fresta acaba passando batido. Não tenho hábito de ler muito, não. Eu olho, sim. Quando eu vou comprar, eu olho, sim. É difícil. Ler rótulo é difícil, não? É difícil. Às vezes é mesmo. Mas nada como uma dica pra ser usada nas idas ao mercado. O primeiro alimento da lista de ingredientes é o que tem maior quantidade naquele produto. Mas, além disso, tem outras questões também que ajudam a não consumir tanto açúcar, né? Além de olhar o rótulo e estar atento, tem outras questões também. Na tentativa de substituir o açúcar e driblar o ganho de peso, muita gente acaba optando pelo adoçante. Basta dar uma voltinha no mercado para perceber que opções não faltam. Mas será que essa é a alternativa mais saudável? Os naturais como estévia, maltitol e talmatina são mais indicados. Já os artificiais como aspartame, sacarina e sucralose não são aconselhados, já que são feitos a partir de substâncias químicas. Bom, mas consumindo açúcar ou adoçante, o importante é ter equilíbrio para não cair na tentação de justificar a cumilança com o uso do adoçante. O problema é quando esse consumo é constante. E se as pessoas têm realmente essa compulsão e elas não conseguem se controlar a ponto de comer uma quantidade maior, que as próprias pessoas têm consciência disso, elas têm que procurar ajuda médica. Ou pensar numa psicoterapia, por que eu estou agindo assim, ou se for o caso, existem casos em que nós temos até que lançar mão de medicamentos. Então, vamos lá.